Fala galera, beleza? Se você não me conhece, eu me chamo Henrique E eu me chamo Suelen E juntos nós construímos uma Kombi chamada Tibúrcia Com o intuito de conhecer novos países e novas experiências Nosso primeiro destino foi o Uruguai Então nós resolvemos fazer um compilado de todos os momentos que a gente viveu lá E criamos esse documentário É isso aí, espero que gostem Bom dia Bom dia Nós acordamos como hoje Diz bom dia cachorro Achei que isso aqui era o Hobbit A gente dormiu no meio do nada hoje No meio do nada Era um breu total lá fora, a gente tirou essas fotos aqui Essas fotos aí E tinha dois cachorros ao redor aqui com a gente Protegeram a gente a noite inteira Protegeram a gente a noite inteira E o nome é eles Dei o nome de Robson Laila pra eles Eles não gostam de pão Eles esperam coisa melhor, vou guardar o pão Eu vou guardar isso aqui e eles vão pegar o pão Robson Robson Dá oi pra câmera Ele não sabe o nome dele é Robson ainda Tô indo pro Choia, me dá uma carona Dá uma carona, bora aí, entra aí Ela não sabe o que, por favor, é Gente assim que está Chegamos a migração. Mostrar as coisas lindas do Uruguai para vocês. Exatamente. Vamos entrar aqui agora. Tomara que esse processo seja bem tranquilo. Estamos no Uruguai! Foi muito de boa fronteira, gente. Primeiro país, tá ganhando? Primeiro país e primeiro carimbo no meu passaporte. Hoje a gente quer visitar um projeto como se fosse do Tamar, que é no Brasil, que é de tartarugas, que eles recuperam, não me lembro o nome agora, mas depois eu deixo pra vocês aqui. Tem aqui na cidade que a gente tá. Isso, é uns 2km daqui, 6 minutinhos, bem pertinho, um seguidor nosso mandou avisando que era pra gente passar lá, que é bem legal. Temos uns vecinos aí, tem uns vecinos, uns vizinhos aí, franceses. A gente tentou se comunicar com eles mesmo. Mas não deu certo, foi muito difícil. Mas é isso aí. Estamos adorando, bastante gente que tomou chimarrão da pavéia, mas acho que é o chimarrão deles típico aqui do Uruguai, mas é isso aí. Vamos ver aqui certinho. E aí, Selly? Teve que desenrolar o espanhol com a moça. Foi um português misturado com... A Selly, ela tá assim, né? Tipo, ela tá com uma vergonha de falar o espanhol. Falou, mulher, fala espanhol, tenta se virar, tipo, sei lá, tem que aprender. É que assim, eu entendo tudo, tudo o que eles falam, mas pra falar a gente... Não, mas tem que tentar, tipo, não precisa ter vergonha de mim. Hã? Não precisa ter vergonha de mim, ali como ela falou. Não é vergonha de ti, é porque... Ah, deve ter que ir respondendo assim. Não, mas... Então... Oi, galera, do nada a gente parou aqui pra ir no negócio das tartarugas e tem, tipo, um monte de motorhome aqui, pessoal. Olha só, galera, eu tô de tartaruguinha. Ai, elas têm marcação. Que louco, velho. Olha aí, ó. Olha só, galera, que curioso, a gente tava conversando aqui, a moça tava explicando. Tipo, essa tartaruga aqui, por exemplo, ela não tem a costa como se fosse, tipo, pirâmides, assim, ó. Aquela lá de trás, ela tem, se tu for reparar bem, ó. Então, o que que acontece? Aquela lá, ela tem falta de proteína, né? Tipo, como o pessoal geralmente só dá vegetais pra eles, daí, no caso, acaba ficando daquele jeito. Ela acaba criando aquelas pirâmides por falta de proteína, o que faz até que os predadores peguem mais fácil. Ô, Suelen, vem cá rapidinho. Vem cá rapidinho. Ai, meu Deus, que coisa linda. Ai, meu Deus, coisa mais fofa. O projeto deles é como se fosse o Projeto Tamar no Brasil. Eles pegam aqui os animais que estão, sei lá, em maus cuidados, alguns como esse caso do pinguim, que foi onde uma mulher acabou levando pra casa pra brincar com os filhos dele, acabou até colocando ele no freezer pra você ter uma ideia, então, tipo, judiou muito do animal. Então, eles trazem pra cá, pra reabilitação do animal, todos eles, a tartaruga, seja qualquer animal marinho, fazem a reabilitação dele e depois eles tentam colocar de novo, inserir de volta no local deles, no mar, o que seja, ou no local de habitat natural deles. Ela falou, inclusive, que alguns não conseguem voltar. Esses que não conseguem voltar, aí eles acabam abrigando aqui, ficando aí por tempo determinado. Muito massa, cara. Bem bonito o trabalho. Agora eu vou conversar com vocês, que eu tô aqui dentro do carro. Ah, agora ela tem vergonha de conversar com todo mundo pra vocês, né? Aham, agora eu vou conversar. Vou te ligar, qual? É, muito legal o projeto, muito legal mesmo, é tudo voluntariado e doações, o governo não ajuda com nada. Então, geralmente vem gente que estuda biologia e tal, voluntariar porque ganha horas complementares. Grande maioria ali era brasileiro, só que é brasileiro. Eles falaram que veio um monte de gente brasileiro pra horas complementares ali. Se conscientize pra não jogar plástico porque isso impacta muito no mar. Ali ele tinha uma salinha ali que eu mostrei também, só em relação a plásticos que ele joga na... Se vocês terem uma noção, tinha plástico até da Ásia, que ela me mostrou lá. Tipo, é muito, muito... Olha como é longo e a gente chegou até aqui, entendeu? Tipo, impacta bastante. Ah, ele numerou esse... Bom, pessoal, fizemos aqui as primeiras compras, tá? Vamos explicar pra vocês como é que tá sendo as coisas. A gente ativou o nosso chip e, aparentemente, a gente tem mais ou menos uns 40 gigas aí pra gastar. Vamos ver se é isso conforme os próximos dias. E a gente fez a compra aqui, a nossa compra, ela deu quantos pesos? 612. Pela conversão que a gente pegou de 10 e 17, que a gente já trouxe convertido. Lembrando que hoje o uruguaio, ele tá 8, mas a gente pegou a 10. Então, nós estamos fazendo por enquanto a nossa cotação até acabar esse primeiro dinheiro que a gente tem. Isso. Deu 60 reais mais ou menos, a gente comprou carne pra 4 dias. Dias. Queijo e presunto também pra 4 dias, leite. E pão vai dar pra uns 2 dias ali. Então, a gente tem estimado aí pra gastar por dia, mais ou menos, com comida, 30 reais. Sendo com que a gente gastou aqui 60, dá pra uns 3 dias. Poxa, tá bem tranquilo assim. Vai dar 20 reais por dia, mais ou menos, ainda comprando mais pão e por aí vai. Poxa, tá bem tranquilo assim. Poxa, tá bem tranquilo assim. Bom dia, gente. Bora começar mais um dia. Coisas típicas que a gente vem percebendo de Punta del Diablo. A arquitetura, ela é única. A gente dá pra ver, olha só as casas. É bem roots. É bem roots, hotéis, tudo. Quadriciclo. Muito quadriciclo. Todo mundo tem quadriciclo. Todo lugar que a gente passa tem um quadriciclo. Então é bem interessante assim. A próxima praia que a gente tá chegando, que é aqui na frente, que é aquela lá atrás ali, ó. Aquela praia ali, pessoal, é a praia dos pescadores. A princípio é por causa dos barcos que eles deixam aqui na beira, na orla da praia. Aqui muita coisa esporteja que também a gente tá percebendo. Durante o dia, ontem a gente veio durante a noite, depois de finalizar o vídeo, dar uma voltinha. E nessa voltinha que a gente viu, tava tudo aberto aqui os locais. Os restaurantes estavam abertos, as lojinhas, tinha vendedores na rua. E agora, durante o dia, tá tudo fechado. A maioria dos restaurantes acha que é barzinho e tal, aí eles abençam só a noite pro pessoal. E o que que eu tô percebendo aqui, a gente caminhando? Dá pra ver que eles têm tivito pra vender bastante, né? Todo restaurante praticamente tem. Empanadas. Quase todos aparentemente tem também. Bebidas, drinks, dá pra ver que às vezes tem gente passando com drinks na mão. E também tem a parte de artesanato, que é a que a gente vai ver agora aqui. E outra coisa muito legal que a gente tá percebendo aqui do Uruguai, que é o diferencial daqui. Lógico, no sul do Brasil também tem, né? Mas aqui é muito forte. Mate. Eles, cada um tem a sua cuia e seu negócio aqui, tipo térmico e caminho assim. E é muito legal porque assim, o pessoal que tem a cultura muito forte no mate, é aquela cultura assim que... Dá pra perceber que cada um tem o seu. Não é tipo o estilo do Brasil. Posso estar enganado em relação a isso, mas que nem ele. Nós via, às vezes, dois homens caminhando na rua. Cada um tava com a sua erva macha e cada um tava com a sua térmica. Então, eles não dividem, sabe? Cada um com a sua térmica, cada um com o seu negócio. E é tipo, às vezes tava em rodinha... Pelo que a gente viu, né? Primeiras impressões, mas é... É diferente. Já no Brasil, não. Já no Brasil é uma térmica pra todo mundo, é uma cuia pra todo mundo e todo mundo divide entre si. Então é bem legal assim, a gente tá percebendo que é muito diferente. Chegamos? Uh! Aqui vai ser nossa casinha de hoje. Talvez a gente mude um pouco pra lá quando esse pessoal todo sair que tá na praia. Mas é bem legal aqui, a gente tava conversando com um casal de brasileiro que tá aqui do lado também. Eles falaram que é bem tranquilo. E a gente descobriu que dá pra ir de Cabo pra daqui até Cabo Polônio... A pé. A pé. Então, eu acho que a gente vai fazer isso, porque não tem custo. E também... A gente vai amanhã daí. Vamos ver certinho como é que vai ser. A gente vai cedinho, daí leva um lanchinho e vai... É, não, eles tavam falando que eles levaram o dia inteiro pra ir e voltar e tal. Mas falam que é um caminho muito bonito, assim. Então aproveita bastante o caminho. Que vale a pena. Vale a pena. Bom dia, Flor do Dia. Bom dia. Bom dia, galera. Hoje nós iremos até Cabo Polônio de a pé. Cabo Polônio, se você não sabe, é uma vila de pescadores, aparentemente, né Suelen? Isso. Aqui pertinho de onde a gente tá, bem perto mesmo. Só que geralmente o pessoal costuma ir até lá de caminhão. Um carro não chega até lá, porque é cheio de duna e tal. Aí tem que ser um caminhão 4x4. Que é próprio deles, através do parque, que eles vendem do outro lado do parque, que é onde a gente não vai. Ó, a trilha então o pessoal começa saindo aqui de valizas, a nossa Kombi tá falando ali pra trás. Informação turística. Informação turística. Cai daqui e vai, atravessa o rio e segue duna. E aí Suelen? Água de lata! Até que tá dando bom aí, ó. Atravessamos, pegou um pouco, te molhou ali, mas só até a cintura. Joguei a mochila na minha cabeça e fui. Tranquilinha até lá agora. Tranquilinha nada, 8km. Tranquilinha nada, 8km. Tchau, tchau. A gente já está na praia? Já estamos na praia, falta mais ou menos um quilômetro pra chegar até o farol. Uns dois, acho, por aí. E a gente ficava olhando as fotos assim, a gente estava até conversando sobre isso, olhando fotos de casais que vieram pra cá e vídeos e a gente ficava se imaginando. Daí a gente parou pra pensar, meu, agora é eu e tu que estamos aqui olhando. Pra nós é um negócio muito estranho, porque tipo assim, como a Suelen falou, a gente tinha muito o costume de acompanhar outras pessoas, inúmeros casais, qualquer um que tu imaginar, aí a gente acompanha, tenho certeza. E a gente viu o pessoal vindo pra cá, a gente falou, meu, é nosso sonho, a gente tem muita vontade pra lá, meu, pensa o dia que a gente estiver lá. A gente chegou a pé ainda. Chegamos aonde o caminhão deixa as pessoas para explorar Cabo Polônio, então agora a gente vai explorar também. Bom, galera, a gente chegou aqui no centrinho deles aqui agora, tem alguns restaurantes, tem umas vendinhas. Pessoal, essa imagem que você acabou de ver do drone é uma ilha que está na nossa frente, cheia. Só que está muito longe, a gente não consegue ver com o olho, entendeu? É só você chegando perto mesmo. Mas, cara, ficou lindo com o drone, eu acho, e... Cheia, cheia de leão marinho. Cheia, cheia, tem muito leão marinho. E tinha uns três barquinhos daquele de remo lá, a gente falou, meu, eles são muito corajosos. É verdade, olha lá, galera. Olha só a ilha, não está longe, olha. O que tu vai fazer agora? Precisa protetor, né? Eu e ela vamos passar um protetorzinho, porque agora nós vamos encarar nossos 8km de volta. Se tiver oportunidade, dorme por aqui, que de noite isso aqui deve ser muito lindo. A gente viu que as velas ali ficam todas na rua, deve ficar um caminho bem lindo. A gente não pode, porque a gente não tem barraco, não tem nada e precisa voltar pra Cobre. Bom dia, carinha. O que tu tá fazendo aí, velho? Vem aqui fazer uma companhiazinha pra nós. Ô, Sueli. Tem um companheiro aqui atrás. Sueli? Tem. Tá dormindo aí? Tá aqui, deitadinho na sombra. Bom dia, gente. Bom dia, galera. Uma coisa muito legal que eu tenho pra falar pra vocês é que hoje a gente tá indo pra uma nova cidade. A gente não aguenta ficar parado no mesmo lugar, então a gente vai pra uma nova cidade, beleza? Qual que é a cidade? É La Paloma. La Paloma tem farol, tem umas praias e é uma cidade um pouquinho maior, tem 4 mil habitantes. É a última que a gente tava aqui, né? Acho que é Valisa ou não? Valisa. Aqui lá é Valisa, aqui é Valisa. É, e Punta del Diablo tinha aproximadamente mil habitantes. Então a gente já vai pra uma cidade um pouquinho maior e o que a gente vai fazer lá a gente ainda não sabe. A gente vai conhecer lá. Isso é muito massa. Daqui a pouco nós estamos muito pra lá e já tomando o nosso cafezinho da manhã. Já estamos prontos, damos aquela geral na Kombi, que é uma coisa que a gente faz todo santo dia que vocês vão ver. A gente dá uma geral em tudo aqui dentro. Porque a gente é agoniado, a gente é muito agoniado. Então se tiver sujeirinho no chão a gente tem que varrer. Cada coisinha nossa tem o seu lugar, então se não tiver a gente tem que colocar. Essas coisas aqui tem que esperar secar, que a gente toma banho. Tem que limpar lá na frente que sempre tem muita areia. Então a gente sempre limpa tudo antes de partir. Tchau. Já do lixo no lixo, galera. Geralmente esses negócios que abastecem a água da cidade, eles deixam a gente pegar. Eles são bem camarada. A gente está percebendo isso. Nas últimas duas cidades que a gente passou, locais como esse, assim, que tipo, acho que fazem o gerenciamento de água para a cidade. Eles têm água potável para tu pegar aqui. Geralmente potável que tu pode tomar. E tipo, eles deixam assim, ó. Pronto para tu pegar ali, ó. De graça. Sim, a torneirinha ali. A torneirinha ali do lado. Então é bem legal, galera. A torneirinha. E é só pegar água. É só pegar. Eu pedi ali para ele. Na realidade ele ia ver até mim, né? Só perguntando assim, ah, pô, é tipo, quer água? Sim. Daí era para isso mesmo. Então é bem massa. O pessoal ajuda bastante. Valeu, Uruguai. E aí? Só esperando encher a caixa? A gente não... A gente está em Paloma agora. Lá Paloma, a cidade. Mas a gente ainda está no comecinho dela. E olha só, galera. Para ser honesto, por enquanto está sendo a praia que eu mais gostei. E isso sem conhecer muito dela ainda. Olha só. Tem árvore de todos os lados. Gostei bastante disso. Desde que a gente entrou em Lá Paloma tem muitas árvores de todos os lados. Pegar bicicletinha, dar um rolezinho pela cidade. Andar as slackline. Ó, pessoal, que eu vou chegar no local da nossa casinha de hoje. Eu vou cuidar com o vento ali fora. Por isso que eu não vou sair e falar muito ali fora, beleza? Mas eu vou mostrar para vocês aqui ao redor um pouco como é que é. A princípio é um terreno aqui, ó. Terreno, sei lá, baldio, alguma coisa do tipo. Não sei se é da prefeitura. Mas tem bastante árvore legal. Tem uma sombra para a nossa combinha. O que é mais importante. E nós estamos aqui hoje. Ali já está avenida. E o legal é que lá atrás, ó. Dá para ver que tem um mar já, ó. E aí 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 Que lugar mais gostoso. Se tivesse uma torneirinha aqui, meu, estaria perfeito. Mas, meu, muito tranquilo. Andei um pouquinho de slackline agora. O meu intestino até agradece por uma coisa saudável. Gente, decidimos um negócio aqui. Que a gente vai andar pela cidade com a bursinha. Quem não conhece a bursinha é a nossa bicicleta. Que a gente leva lá em cima. É a primeira vez que a gente vai usar ela. E a gente vai achar um outro ponto de orbelanda. Que lá tem mais comentários. E acho que o pessoal fica mais lá. Para a gente deixar a Kombi sozinha lá. E aí fica mais seguro. Achamos nossos amigos, guriada. Pensa na quantidade que tem. Tem muito, velho. Não, estão tudo aqui. Nós estávamos longe. A gente estava separado, isolado do mundo. Porque aqui, olha... Olha aí, mano. É, a quantidade, velho. Nós vamos dar uma volta pela cidade. Nós temos que ir atrás de câmbio e temos que buscar às 11 horas também as nossas roupas que estão para lavar. Mas a gente vai de bicicleta buscar. Então, acho que nós não vamos de bicicleta buscar, claro. Nós vamos de tarde buscar as roupas, mas... Tem bastante roupa. Estamos andando na bursinha. O Henrique já está quase morrendo. Cansaço. A gente não está nem 500 metros ainda. Não, não. Nem sei. 200 metros ainda. Eu estou morrendo aqui já. Olha aí, olha. Para vocês entenderem, eu vou pedalando. A Suelen vai no... Aqui atrás. Mostrei, mostrei. Olha, eu, ok. Eu vou assim. E vai bem tranquilo. Não, eu não pedalo. Ele pedala. É o seguinte. A gente está procurando câmbio aqui. A gente está pelo centro agora da cidade. Não dei bola no meu cabelo. Está todo... E acontece que o câmbio aqui, pessoal, não está tão bom. A gente tem o nosso aplicativo, que é o Western Union. E nele está pegando 8,55. Aqui a gente, o máximo que está conseguindo achar é 8,45, 8,50. Tudo bem, é 5 centavos. Talvez a gente até faça por aqui por conta da... De ser rápido. Mas ao mesmo tempo a gente quer fazer pelo Western Union para ver como é que funciona exatamente eles. Então é... A gente conhece eles, só que a gente nunca utilizou de fato. Olha, galera. Para vocês terem uma noção, a gente pegou a 8,60. Então 500 reais deu 4,300 pesos. Pessoal, paramos na cidade de Rocha e agora a gente precisa encher o nosso tanque porque está acabando a nossa gasolina. Então vamos ver os valores aqui. Dá até uma dorzinha. Ponto positivo. Ela é muito forte. Falam que o motor fica bem mais forte. Ponto negativo. É extremamente caro. Acho que a gente vai pegar mais ou menos por 7 reais o litro. Nossa, dá uma dorzinha no caso. É muito caro, é muito caro. Mas vamos ver. Enfim, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. E também, além disso, a gente depois vai ter que ir no mercado comprar fruta, verdura, pão, leite e algumas outras coisinhas porque a gente vai para a Punta do Oeste. E Punta do Oeste é muito caro por ser uma cidade turística. Depois é um monte de video. Então, tipo, precisamos comprar as coisas já. A gente acabou de abastecer ali, pessoal. E no fim ficou o seguinte. A gente conseguiu abastecer no valor de 6,58 litro, tá? Isso deu o mais caro que a gente queria, não chegou a 7, ainda bem. Mas abastecemos 30 litros, deu por volta de 200 reais para encher o tanque da Kombi. No Brasil isso dava 150 e poucos reais. Enfim, aqui é mais caro. 6,58 litro. Muito caro. Estamos chegando ao nosso primeiro pedágio no Uruguai. Mais ou menos o que foi no Paraná, quando a gente vai viajar para Mato Grosso, por exemplo, ali pelo Paraná geralmente são esses valores. Então, faz parte. Mas detalhe que é com menos frequência. Até agora no Uruguai a gente pegou só um pedágio, é o primeiro. Mato Grosso Galera, será que tem gente lá nos dedos? Meu Deus. Início de Fevereiro. Tem muita gente. Ponto turístico é complicado, galera. A gente já sabia disso, já imaginava. Punta del West é uma cidade muito legal, muito maior do que eu imaginava. Eu só conhecia Los Dedos assim. E, meu, dá para ver que é uma cidade muito legal, bem grande assim, com avenidas grandes e por aí vai. Lógico, a gente está na ordem da praia agora, né? Depois no centro, não sei como é que é exatamente. E em pleno 1 e meia da tarde, então... Se liga, galera, aí na frente. E para vocês saberem, pessoal, a La Mano, Los Dedos, é a principal atração turística aqui de Punta del West. Ela foi levantada em seis dias por um artista chileno que foi convidado para fazer essa obra e ela quer significar que como a praia é muito agitada, é como se fosse um alerta para os turistas e para quem viesse aqui que aqui é uma praia perigosa e pode se afogar. Exatamente, é como se estivesse se afogando, uma coisa do tipo, esse é o símbolo e acabou se tornando uma atração turística. Eu sei também que tem uma mão que é desse mesmo artista, se não me engano, no Atacama. Então, a gente vai passar por lá também, só que, lógico, mais para frente aí, né? Mas olha só a galera que tem aqui. Parece que a gente voltou para o Brasil, Suellen. Tem muito brasileiro, gente, muito! Só escuta brasileiro falando aqui, só português. E, beleza! Vocês viram que lá atrás a gente gravou um pouquinho dos ônibus, né? Então, todo o pessoal que está aqui nos dedos é os ônibus, e eles estão liberando ônibus por ônibus. A gente achou que estava liberando um pouco o pessoal, mas na verdade não. O pessoal que era de um ônibus voltou e agora eles liberaram o outro e estão enchendo tudo de novo. Qual que é a nossa ideia? Vamos voltar aqui amanhã, outro dia, quando estiver mais tranquilo, porque é ponto turístico, a gente já sabia, ponto turístico assim, onde os turistão vão, que nem nós, assim. E horário de tarde ainda? Não rola, não rola. A gente gosta muito de local mais tranquilinho, não tem tanta gente, é um ponto turístico legal, mas a gente vem amanhã para tirar uma fotinha aqui, provavelmente quando não tiver movimento. A gente vai fazer o seguinte, nós vamos dar uma conhecida um pouco aqui no Centrinho, que a gente está no momento. A gente vai dar uma volta aqui por essas ruas e amanhã, pessoal, a gente vai começar a visitar os pontos turísticos aqui. O primeiro era Los Dedos, que a gente acabou de visitar, mas tem outros muito legais, como alguns museus que a gente quer conhecer. O Museu Del Mar, mais um museu de Barri? Barri? Badri. Mas que massa, já super aprovada a cidade. Esse estacionamento que a gente achou é aqui do ladinho dos Los Dedos, eu vou mostrar ali para vocês. É um ponto de Air Overlander também, mas provavelmente a gente não vai ficar aqui. Mas bora conhecer um pouco aqui de Punta del Oeste então e primeiro comer um lanchinho. Agora sim, de ponça cheinha, depois de comer um... Um pão com dois de leite, um pão com queijo de presunto. A gente vai conhecer o Centrinho de Punta del Oeste, o Centrinho não, a Orla aqui, não sei que que é. Ah, uma dica muito importante, não sei se algum lugar avisa isso. Quando vocês vêm para cá, tem muito como se fosse flanelinhas. Ah, verdade. Que é no Brasil, aqui também que eles ficam cobrando estacionamento. Esses caras que cuidam estacionamento ganham dinheiro no verão para sobreviver no inverno. Eu adoro assim, ó, essas ruas grandes assim, ó. Muito bonita, né, Sally? Eu nunca fui para fora, então para mim está tudo sendo uou. Uma novidade, assim, cara. Que legal, velho. Olha só esse ambiente, mano. Eu adoro a cidade grande, velho. É o que eu mais gosto. Aqui nós estamos na nossa Rua do Vício, entendeu? Tipo, ali atrás tinha Finney, aqui do lado tem McDonald's, ali tem Burger King. Burger King. E aí, Sally? E na carteira não tem nada. E na carteira não tem nada. Não, ó. A Suellen estava falando que o Luiz está meio sem cara, tadinho. Ai, meu Deus. Lá atrás eu tinha dito assim, eu adoro cidade grande, mas corrigindo. Eu adoro cidade grande estruturada como essa. Tipo, onde tem que dar a segurança de caminhar na rua com uma câmera como eu estou caminhando. A Suellen está com o celular, a gente não se preocupa. São cidades que a gente não... Com a perinha, perinha, vamos com a perinha. Que a gente não... São cidades que a gente acaba não se preocupando tanto com esse tipo de coisa, entendeu? São cidades mais legais, assim. Mais seguras. A gente vai dar um exemplo, vamos supor, olha lá. Eu andar por São Paulo, assim, não dá. Andar pelo Rio de Janeiro, assim, não dá. Nem por Joinville, que é a minha cidade, eu acho que não dá. É complicado, tu não se sente seguro. Já aqui dá pra ver todo mundo com o celular na mão, andando na rua, ninguém dá bola pra ninguém. Isso é muito legal. Esse tipo de vibe, assim, que eu gosto. Porque te dá segurança, tu pode mostrar o conteúdo pro pessoal aí do outro lado, que é o que vocês gostam. E ninguém dá bola, sabe? Isso que é massa. Cadê a feirinha que tu falou que tinha? Não tem nada, a gente não tem nem espanhol de nada. E com o balzinho aí, Suelen. E a gente é assim, ó. Enconstra um centro de formação turística, a gente vai agora entrar ali, conversar com eles, conhecer um pouco sobre aqui. E foi coincidência, não está achado, né Suelen? Sim, também não anda pra cima. Nem sabia. Que bom, vamos tirar umas dúvidas dele com eles. Isso era um negócio que a gente nunca, nunca usava, né Suelen? A gente sempre andava pelas cidades e nunca dava bola. Ah, e agora onde tem cidade a gente vai parando pra olhar, pra ver o que tem pra visitar. Vamos lá, galera. A gente quer explicar pra vocês, porque agora a gente tá tendo uma noção de onde a gente tá e onde a gente quer chegar com isso aqui tudo. Então a gente já sabe como é que funciona agora. Tô entendendo um pouco melhor sobre o que é Maldonado, que eu pensei que era a mesma cidade ou outro nome, sei lá, mas é totalmente diferente. Vamos lá. Aqui onde a gente tá, a gente tá aqui nesse momento aqui, ó. A gente tá um pouco mais na beira aqui, ó. Isso daqui, até mais ou menos isso daqui tudo que eu tô dando a volta com o dedo, isso aqui é Punta del Oeste. Aqui desse lado de cá é Maldonado. São duas cidades diferentes, são dois municípios diferentes, mas o que a gente vai conhecer hoje é mais Punta del Oeste. Só que hoje a gente não vai conhecer tantas coisas, porque como a gente disse, é muita coisa. É uma cidade extremamente grande, a gente vai deixar muita coisa pra amanhã. Porém, a gente tá na Plágia Artigas, que é aqui onde a gente tá agora, o centro de informação. A gente tava aqui no Los Dedos, que é por aqui nessa parte, a gente tá descendo. A gente vai ir agora até aqui a parte do farol e a gente vai conhecer um pouco do porto agora. Conseguimos entender um pouco melhor agora do que é Maldonado, do que é Punta del Oeste, o que tem pra conhecer aqui, grátis principalmente. E essa praça que ela falou, a gente comentou que tava fechado ali, mas é porque eles vêm mais de noite. Às 17h. É, a partir das 17h eles começam a abrir ali e depois umas 19h, aqui nessa parte que a gente tá, eles começam a fazer música, algumas coisas, o pessoal dançar e por aí vai. E também no Porto, que é onde a gente vai conhecer agora. Pessoal, a gente tá andando aqui pra aquelas regiões ali perto do Porto, vou tentar achar o farol, mas a gente não tá achando. Eu acho que ao invés de achar, a gente perdeu o farol de vez, não sabe mais onde é que tá. Vamos ver se a gente acha. Diz o Swellen que é pra tá mais na beira, né, porque o farol geralmente fica na beira do mar. Alô, achei. Achamos? Alô, achei. Alô. Ai, senhor, eu não tenho maturidade. Alô. A Swellen tá rindo que o Luiz tá aqui de volta, mano. A gente andou um monte e o Luiz tá aqui, Swellen. Ai, meu Deus. Luiz continua sem rosto, Swellen? Continua sem rosto. Esse é o farol de Punta del Oeste. Bem-vindos. Bien-vindos. Deixa eu confessar uma coisa pra vocês. Eu tô tentando ajudar a Swellen a aprender a falar os dias da semana em espanhol. Mas eu não consigo prestar atenção no Rick, por favor. É que é lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado e domingo. Vai. Lunes, eu lembro, lunes e tunis, eu não consigo. Sabe aquele desenho animado? Eu lembro disso, daí eu não consigo terminar o resto das semanas. Vai lá, tenta lá, vai lá. Um, dois, três, e... E esse vai ser nosso quintalzinho de hoje. De beira pro mar. A gente observou aqui, só tem casas de luxo, sem grade, casa de luxo, sem grade, casa de luxo, sem grade. Mais ou menos de luxo, né? Sem grade. Resumindo, parece ser seguro. Parece ser seguro e é um ponto que o pessoal fica aqui. É melhor do que lá. O Henrique até queria ficar lá no cassino, mas eu achei melhor aqui porque lá é bem centrão, então vai ter movimento a noite inteira. E aqui acaba sendo um pouquinho mais seguro. E aqui tem uma bandeira muito linda do Brasil. Uruguai. Meu Deus, do Brasil, as ideias. Uruguai. Do Uruguai, muito bonita, bem grandona. E aqui, aparentemente, é El Mirador. É El Mirador. A gente tá. Vamos ali dar uma olhada? Deu pra entender que lá o sol se põe. Então, tipo, o que acontece? O pessoal vem aqui pra ver o sol, ele... Se põe e tem até os banquinhos na beirada ali do mar pra poder ver o sol e tal. Só que agora tá vindo uma chuva lá atrás e a gente daqui a pouco vai ter que correr pra Kombi. Isso. E também eu preciso trabalhar, então... Por isso que também a gente vai correr pra Kombi. Vai lá, Sfê, você sabe pular amarelinha? Quero ver. Vai lá. Muito bem! Estamos aqui no porto agora e a gente tinha ouvido falar que se tu tivesse chegado numa boa hora, tu conseguiria ver lobos marinhos, o pessoal dando comida pra eles. E a gente chegou numa boa hora. É, na realidade tem um lobo marinho ali, nós estamos dando comida, mas ele parece estar bem feliz ali do lado. Ele tá misturado nos peixes do mundo, cara, ali. Aqui nessa parte daí é a feira de pescados, acho eu, onde eles têm os peixes ali. E ali embaixo tem literalmente um lobo marinho. Tem dois, a Sueli acabou de ver mais um. Pessoal, aqui os lobos marinhos ficam do lado dos pescadores porque eles ficam jogando o resto dos peixes ali na água. Então eles conseguem comida facilmente e ficam aqui. E a gente acaba percebendo também que não são somente os lobos marinhos, também tem a parte das aves que acabam comendo aqui do lado. Então é muito interessante, eles são muito grandes, cara. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal E aí Suelen, qual que é a sensação deles aqui do lado? Gente, é muito legal! Eu tô parecendo aquelas crianças aqui, não pode ver um bichinho diferente, sabe? Bem feliz! Cara, valeu super a pena! É só vir aqui no porto pra vocês terem uma ideia. A gente entrou pelo canto aqui e logo já viu o pessoal vendendo aqui as coisas. É só perguntar onde é que eles dão comida, onde é que eles vendem os peixes, que vocês conseguem vir até aqui, cara. É free, de graça! De graça! A gente tá aqui de graça, tem um monte de gente aqui também. Então, isso que é interessante, pessoal. Pode ficar aqui tranquilo, vendo eles. Agora a gente tá aqui, então, no Museu Rally. A gente vai conhecer um pouquinho por dentro, tem várias obras interessantes. E, inclusive... A do Salvador Dally. Então, vamos conhecer um pouquinho aí, mostrar um pouco lá por dentro. Não vai dar pra falar muito lá dentro, porque, lógico, é um museu, né? Então, tem que ficar meio em silêncio. Mas vamos ver lá, tem várias obras interessantes. Isso, olha a entrada ali, que top! Muito bonito aqui. Galera, a gente não sabe a dimensão do tamanho desse museu ainda, mas a gente não sabia que tinha um pátio como esse. E é muito interessante, cara. Muito bonito. E, tipo, deu pra perceber que eles têm muitas obras aqui de surrealismo. Pelo menos no começo do museu até agora. Então, é muito interessante, cara. É muito bonito. É legal ficar olhando e tentando adivinhar o que significa pra depois ler a placa. Porque eu, quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu fui, foi ler a placa. O Henrique já brigou comigo e falou, não. Porque eu ia tentar descobrir, tentar entender a arte e depois estudei. É, é que, tipo, sei lá, pelo menos em publicidade e propaganda, quando eu, tipo, estudava, pelo menos a gente tentava observar esse tipo de arte, sabe? Então, eu acho muito interessante. Talvez você aí do lado, não sei, você já teve a oportunidade de, tipo, tentar analisar, assim. Eu acho muito interessante. É uma visão totalmente diferente. E algumas obras ali atrás que a gente acabou observando, elas eram de mármore. Então, tipo, vamos supor que a metade dela era, tipo, a pedra concreta, vamos supor, normal, sem ser desculpida. E a outra metade era o que eles tinham feito. Então, muito interessante. Estamos gostando bastante. Vamos conhecer um pouco daqui também. Hoje teve um imprevisto. Estamos saindo aqui de Punta de Oeste rumo a Montevidéu para socorrer um amigo nosso, brasileiro, que está perdido por lá. Ele viajava em três pessoas em uma Kombi e dois voltaram e ele ficou sozinho lá em Montevidéu. Sem a Kombi. Sem a Kombi, então ele precisa de ajuda e a gente vai lá tentar resolver as coisas. Vamos lá socorrer agora ele, então. Acabamos de chegar em Montevidéu e agora a gente está indo encontrar o Pablo. A gente já vem percebendo um pouco as mudanças da cidade que a gente estava para a cidade que a gente está agora. Em Punta de Oeste, por exemplo, é uma cidade mais ou menos grande, assim, só que dá para perceber que em Punta de Oeste, tipo, é muito turista, muito pessoal que vem de viagem. E ao redor, assim, a gente já começa a perceber aqui em Montevidéu que aqui é uma cidade que o pessoal está mais a trabalho, mais esse tipo de coisa e o pessoal vive aqui. E a quantidade de segurança aqui é muito maior. Nas casas aqui tu encontra muito mais grade, todas elas, até no segundo andar, tem grade nas casas. E a gente percebe que, tipo assim, em relação à Punta de Oeste onde a gente estava, aqui se torna um pouco menos seguro. Óbvio, é uma cidade, como eu falei, maior, muito maior e também é uma cidade que o pessoal geralmente está a trabalho, esse tipo de coisa. E acaba sendo uma sociedade um pouco mais perigosa. Então, é uma percepção que a gente já teve aqui desde que a gente chegou. É, geralmente nós viajantes gostamos de mais cidade pequena porque acaba sendo mais fácil de encontrar um lugar para dormir e também nos transmite mais segurança. Só que agora, em cidade grande, a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. E aí, louco! Beleza? E aí? Beleza! Isso aí, pessoal, já estamos então com o Pablo. Fala aí, Pablo. E aí, beleza, galera? O Pablo, ele hoje dormiu essa noite, ele veio da rodoviária, dormiu na casa de uns universitários, velho, dividindo em oito, né, tu falou? Uma casa de oito pessoas aí, compartilhadas, cada um tem um quarto e todo mundo utiliza a mesma cozinha, mesmo banheiro, tudo. E aí, ficamos ali de boa, já tá. E o Pablo, a gente tinha encontrado ele, a gente conheceu ele lá em... La Paloma. La Paloma. Lembra aquele local que a gente acabou mostrando para vocês que tinha vários tipos de motorhomes? Foram naquele mesmo local que a gente acabou se conhecendo, e ele tava com outras duas pessoas também, eles estavam viajando em três dentro de uma coma, na realidade quatro com uma criança também, mas os três, no caso de ficar criança junto, acabaram voltando para a cidade deles mesmo, e ele acabou ficando sozinho. Agora ele tá viajando mochilando, quer chegar até o Ushuaia também. Olha, galera, estamos indo agora para o Centrão, passear no Centrão, Centrão, Centrão de Montevidéu. O Pablo tá indo junto, né, Pablo? Vamos conhecer um pouquinho desse centro. O engraçado é o seguinte, a gente tá indo de ônibus, estamos aqui no ponto, a gente não conhece nada da cidade, entendeu? A gente vai ter que gravar qual ônibus a gente pega agora para depois voltar, não sabemos em que horas a gente vai voltar, mas... Eu aposto que a gente vai se perder. O legal daqui é que o pessoal fica comentando que, tipo assim, uma hora da manhã, meia-noite, a galera tá andando na pracinha, então vamos dar um rolezinho aí, se divertir um pouquinho, que nós estamos jogando. Essa cidade é bem noturna. Por sorte, a gente acabou baixando o aplicativo das linhas aqui da região, então a gente tá se localizando. A princípio, a gente vai parar do lado da Praça Independência, a gente vai conseguir andar até 18 de julho, que é uma das ruas que a gente quer visitar aqui. É uma das ruas principais, onde tem a maioria das atuações turísticas. E é onde o pessoal faz bastante coisa durante. Bora lá. E aí, Paulo? Tá curtindo? Uma experiência muito massa. É nóis, bora lá. Pessoal, a gente tá aqui na Praça Independência agora. Aquela lá é a 18 de julho, que foi a rua que a gente acabou vindo. Aquela ali é a Swellen. E acontece que aqui nós estamos na frente do monumento do Artigas, que foi o cara que declarou a independência aqui do Uruguai. E aí galera, acabei de encontrar um pessoal aqui na rua que tava tentando fazer umas fotos com o celular, com a estátua ali do Artiga. Eles não tavam conseguindo, aí cheguei a oferecer meu trabalho pra eles. 50 pesos? Aham. Fiz duas fotos pra eles aí por 50 pesos, aí vou editar e vou mandar no WhatsApp. A ideia foi minha. A ideia... Eu só não tenho coragem de falar. A ideia foi da Swellen, que teve a atitude foi ele e eu só gravei. Boa. E a gente vem percebendo que o motivo dela é assim, olha pra frente. Tudo movimentado, o pessoal vem pra rua, caminhar um pouco, conhecer um pouco da cidade. Pegam bastante ônibus, o pessoal gosta de ônibus aqui. Restaurantes, que não é a nossa possibilidade de hoje, mas é isso aí, muito legal. Uma coisa que a gente viu que é bem típico aqui do Uruguai, é o pessoal se juntar aqui ó, nas pracinhas e ficar tomando um mate, conversando, fumando e tudo mais. Isso é bem legal. E é sempre à noite, né? Eles ficam até uma, duas horas da manhã com a família. E ali atrás também tinham senhores dançando salsa, então é bem legal. E eles ficam ali dançando, se divertindo e o pessoal fica assim, na praça, tranquilo, só conversando, batendo papo. Aproveitando o clima da noite, né? É muito massa. Aham. Ó, pessoal, sem querer achamos a fonte dos cadeados aqui, hein? E a lenda é a seguinte, se você chega aqui, no caso, acaba colocando as iniciais do nome do casal, a tendência é que ele fique junto até o fim da vida. Então é muito legal mesmo. E tem tipo muito, mas tipo muito cadeado aqui. É cadeado demais. Não tem nem lugar pra gente colocar mais cadeado. Olha aqui embaixo tanto que tem. Agora vamos então aos depoimentos de cada um dos viajantes, informando o que acharam de Montevidéu. Começando pela Suelen. Vai lá, Suelen. É legal, tem bastante monumento, bastante estátua. E é basicamente isso. Ah, é isso. Achei muito interessante a cultura do local. Acho que eles têm uma cultura totalmente diferente do Brasil. Eles vão até as praças, dão uma conversada com o pessoal, eles ficam interagindo. E isso é muito interessante. Isso a gente não vê tanto com tanta frequência no Brasil. E falaram que era muito perigoso aqui. Só que se for comparar, é igual Joinville andando à noite. Em todo momento, esse louco aqui está andando com a máquina fotográfica. Eu estou com a pequenininha, porque eu não sou tão doido assim. E agora vamos ao depoimento do papo. Cara, Montevidéu é um lugar mais frio do Uruguai. Porque é muito frio a interação com as pessoas aí na praça pública, em todos os lugares, tá ligado? Tipo, culinária de rua, galera vendendo parada aí na rua, artesanato e tudo. Muito massa. Sem falar, sem falar que a arquitetura é muito linda aqui, velho. E é nóis. Bora pegar o ônibus de volta, ver se a gente chega no mesmo lugar que a gente saiu. Se vai dar tudo certo. E é nóis. No nosso caso, a gente está indo de... Estou aparecendo? Acho que estou... No nosso caso, a gente está indo de ônibus, porque a Kombi era meio perigosa deixar aqui, que é a nossa casa. Então, valia mais a pena vir de ônibus. Mas o pessoal pode vir de carro aqui, fica mais fácil de conhecer, Montevidéu. O bom do busão no Uruguai aqui é que tem espaço para esticar as pernas, né, meu? Os bancos são bem bons. Tem os bancos de lado, tem os bancos de postas, tem vários tipos de bancos interessantes. Na Bolívia é muito difícil de encontrar um busão lá, só tem as vazinhas pequenas de 15 lugares. E aí o cara fica todo espremido assim no banco, no calor, com vários bolivianos juntos, tá ligado? Hoje a gente vai fazer o seguinte, nós vamos para o centro tentar vender fotografia. Vai ser uma experiência totalmente diferente. Vamos ver se isso daí vai dar certo, bora criar um cartazinho legal, chamativo, informando que é para a nossa viagem, falando o valor e falando que a gente tira foto profissional e envia pelo WhatsApp. Mais simples do que isso, impossível. Além disso, a gente tem uma caixa com 14 paçoquitas e a gente também já vai tentar colocar para as famílias comprar. Doce brasileiro, acho que a gente também. É cartaz de mamadeira, né? É, somos viajores brasileiros. Com tua ajuda podemos seguir viajando, hacemos tu foto profissional e lá enviamos via WhatsApp. Mas que uma foto é um aporte para realizar nos sonhos. Desde já, muitas graças, Brasil hasta Ushuaia. O que tu achou do teu escritório de hoje? Cara, melhor possível, olha o uniforme, dá uma olhada, chinelinho, bermudinha, camiseta. É isso aí, né, mano? Melhor escritório possível. Nosso escritório é aqui hoje, ó. Vamos lá. Cinco horas da tarde, vamos ver o que vai dar. Vamos ficar umas três horinhas aqui até anoitecer, depois vamos para outro lugar que é mais legal também. Galera, além de tudo da gente vender, ganhar dinheiro, a gente consegue conhecer a cidade e ver essas imagens aqui, ó. Incríveis. Vamos lá. Vamos lá. Seguinte, o último casal que a gente perguntou se eles queriam casar ou não, tinha mais uma família, eles acabaram comprando cinco paçocas, nós tínhamos somente dez, eles compraram o último e cinco, e compraram por vinte pesos, então foi bem interessante. O que a gente vai fazer agora? O mais engraçado é que a gente foi lá, vendeu e a gente já tava tentando oferecer pra outras pessoas, a mulher dele veio chamando, vem cá, vem cá, eu quero mais. Seguinte galera, acabamos de fazer as contas, temos quantos? 700 pesos, cara, vendo paçoca e fazendo fotos. E lá vai o Paulo mais uma vez. Mudamos de local, agora é um local mais charmoso, que tem mais luzes, e agora a gente vai tirar as fotos noturnas. Exatamente, olha só que lugar bonito. E a estratégia agora é que assim, a gente já, foi a primeira pessoa que a gente abordou, a gente não tá aqui não faz nem dois minutos e é assim, agora a gente já perdeu um pouco a vergonha, então a gente já chega direto falando com as pessoas, então a facilidade é maior. E pra vocês entenderem o que que a gente faz, ó, tem um casal lá atrás tirando foto, tá vendo? Aquele casal que tá tirando foto, a gente vai lá e pergunta pra eles se eles não querem tirar foto, a gente fala que é 100 pesos, mas no caso eles podem pagar com o quanto eles quiserem, né, quando eles quiserem contribuir, e também a gente acaba falando que a gente tá viajando até Ushuaia, então eles ajudam a gente, gostam da foto e a gente envia depois pelo WhatsApp. Galera, em meia hora a gente acabou de fazer 20 reais que o cara deu um brasileiro, a gente falou que chegou em 3 pessoas, não chegamos em mais, as 3 pessoas quiseram. Aceitaram! As 3 pessoas. Um pagou 2 dólares, ou seja, já dá tipo bastante peso aí. 68. É, 68 pesos. Não, 72. 72 pesos. Aí depois a gente pegou um que deu 100 pesos, é né, 100 pesos, e teve mais um que deu 20 reais. Então cara, meu, as 3 pessoas que a gente chegou aceitaram e pagaram bem. Vamos trabalhar mais um pouquinho pra conseguir um pouco mais. E ainda tomamos mate. É verdade, eu gravei um mate ali, o cara deu mate pra gente, velho. A gente nem chegou pra tipo oferecer o serviço. Eles só não ficaram conversando mais com a gente porque eles queriam assistir o tango e tava com medo que acabasse. Não, e dessa meia hora, galera, a gente tava conversando tipo o tempo inteiro com a galera em português, o pessoal que já foi pro Ushuaia conversou com nós, informou tudo, um monte de dica, muito massa. Vamos ver se a gente acha mais gente aqui. O que que aconteceu? Roubaram o nosso balde, galera. A gente, o Julio já tinha avisado que eles entravam até dentro do terreno, roubavam roupa e que era pra gente cuidar de não deixar nada pra fora. A gente até deixou nossos tênis e deixou nosso balde que caia água suja ali, como a gente tá no terreno que não pode cair. A gente deixou o balde. E hoje de manhã, cadê o balde? Roubaram o balde. Roubaram o balde. Tava cheio o balde. Eles tiraram a água e roubaram o balde, eu acho. Que não faz sentido. A gente tava conversando, a gente deixou o balde ali, procuramos lá dentro e não sabíamos onde é que tá o balde. E tipo assim galera, olha aqui. Aqui é fechado com cadeado, tem uma, tipo, uma grade aqui. E sei lá galera, tipo, não roubaram a bicicleta, não roubaram o step, não roubaram nada. Só realmente o balde, cara. E ontem tava com o balde porque a gente jogou as coisas embaixo. Então tipo, muito estranho. Mais um aqui no mural do Júlio. O Júlio tem um mural aqui pessoal, que todo mundo que vai ficando na casa dele vai deixando. pra vocês. Valeu Pablo, tudo de bom, tá cara? Muito obrigado. Valeu. Despedida não é fácil galera, a gente só tem isso pra falar pra vocês. A gente ainda não tá acostumado com esse tipo de coisa. A gente conhece essas pessoas, criam uma amizade. Vamos por ali. A gente ficou dois dias com o Júlio. Conhecemos o Pablo um pouco antes, mas ficamos também dois, três dias com o Pablo. E galera, é uma experiência assim que tipo, é difícil quando tu vai embora. A gente conhece toda a história deles, conhece eles, os pensamentos deles e faz uma amizade assim. Conhece lugares juntos, com muitas conversas né, brincadeiras. Aí chega a hora de dizer tchau e não é algo muito fácil não. É, a gente tem que se acostumar com isso, acho que é uma coisa que nunca se acostuma na realidade. E desde quando a gente se despediu da família, da nossa família, foi difícil. Quando a gente se despede de casais que a gente se encontra na estrada, amigos verdadeiros que acabam ficando pela estrada, isso é bem difícil. O complicado é que tu não sabe quando é que tu vai ver a pessoa de volta, tá ligado? É um negócio meio estranho assim. E tem muita estrada ainda pela frente, muitas outras pessoas que a gente vai conhecer com toda certeza na estrada. Eu acho que num lugar como esse que a gente tomou banho hoje, a gente nunca tinha tomado né, Sueli? Um campo de futebol. Ó, um campo de futebol atrás. Aí aqui tá a barraca que a gente tomou banho, que a gente tomava e a Sueli. Aí ali tá, ali tem uma pracinha, tem bastante gente lá, mas como a gente colocou como bem pra frente não dá nada. E ali do lado, tem um negócio de artesanato que foi onde a gente tinha nossa água antes. Meu, bem sossegado aqui, tomamos o banho, já eu e a Sueli, tranquilinho. É, tem até graminha no chão. Então a gente vai tentar achar agora aqui algum... Chivito barato. Chivito barato, vamos ver? Dá uma, daqui aquela filtrada do que que é tipo muito caro pro mais tranquilinho pra gente. Bom, tamo com eles aqui na mão. Aqui tem dois chivitos. E aqui as saladas. Isso. Na real eu acho que é um chivito só, mas é bastante. Vão conhecer o chivito? Acho que não é desse lado. Ué, aí é desse lado mesmo. Tcharam! Ó, aham! Caraca, é bastante coisa, hein? Vem daí o bife, ó. E é um baita de um bife. Com bacon ainda. Com bacon ainda. Meu, é muita coisa, pessoal. Uma delícia. Vamos comer aqui, experimentar. Daqui a pouco a gente fala aí pra vocês o que a gente achou de pança cheia. Vamos comer, vamos comer. Uma coisa que o Henrique não mostrou que veio também, veio salada. Olha só a quantidade de salada. Vem palmito, vem um monte de coisa. Música E aí? Sabe aquela sensação depois de comer assim, daquela moleza? Lombeira. Ó, a gente não usou moreza nem ketchup, tá? Isso aqui é só... É só enfeite da mesa. É só enfeite da mesa. A gente não faz essas coisas, não. E pessoal, chivito, super aprovado. A gente achou muito delicioso. Ainda sobrou comida, pelo que a gente viu aqui. Amanhã a gente vai poder comer. Amanhã vai dar pra fazer um requintado aqui ainda. Aham, ó. Sobrou bastante batata. A salada sobrou quase tudo, né? Não sei se a batata vai dar pra comer amanhã. Não sei, vamos dar um jeito. Acho que batata não, mas a carne pelo menos vai dar. A gente tava com muita fome antes de começar a comer. E mesmo assim deu tranquilo pra eu e a Sueli comer tranquilos. Mas delicioso, valeu super a pena o chivito. Recomendadíssimo pra vocês. Se vocês vierem pra Colônia de Sacramento ou até mesmo Uruguai, coma o chivito. E lá se vai o sol mais uma vez, Sueli. E a gente vendo imag... Oh, ignorância. Pra que berrar agora? Quero, quero é igual barato a gente. Tem tudo que lugar. Mas enfim, mais uma vez assistindo o pôr do sol em um lugar diferente. A gente tá mega feliz mesmo, pessoal. Tudo que tá acontecendo de incrível na nossa vida. E o mais legal, olha só o todo de gente aqui olhando o pôr do sol. Isso que é o mais interessante. Lindo demais, né Sueli? Muito lindo. Essas coisas a gente aprende a valorizar mais na viagem. Verdade. Bom dia. Bom dia. Sabe o que é o melhor? A gente acordar e ter esse visual aqui, olha só. Vem aqui e fala assim, olha como é que está o dia. Olha o mar. Olha os vizinhos. Tem um vizinho de motorhome ali. É o mesmo que a gente tinha visto lá atrás ontem. Fez um café da manhã. Bora conhecer Colônia Sacramento. Uh! Vamos no nosso querido informações turísticas. A gente adora, né? Sabe tudo sobre a cidade aqui. Então vamos lá no nosso queridinho mapa. Agora a gente entendeu que essa parte aqui é toda a parte histórica onde tem as construções antigas. E é preservado lá. E essa parte do meio aqui é toda a parte comercial. Olha pessoal, aqui a gente está agora aqui numa entrada da muralha. Essa muralha ela foi construída nos anos de 1700. Só que o que aconteceu? Ela foi demolida e eles reconstruíram com algumas partes originais da antiga. Então até o portal é realmente totalmente original. Isso. A parte mais de cima da muralha não é original. Mas a parte de baixo eles escavaram e conseguiram achar as pedras originais. E esse pórtico simboliza a entrada da parte histórica aqui do local. Aquela placa que a gente viu ali atrás ela simboliza aqui tipo pela Unesco que toda essa parte histórica que a gente está visitando ela foi considerada patrimônio mundial da humanidade em 2015, isso? Isso. Ou seja, ninguém pode mexer no que tem aqui mais. Agora virou patrimônio. Virou patrimônio então não pode construir, não pode demolir, não pode nada. Agora a gente está na Cádia de los Suspiros, uma das mais famosas aqui de colônia de Sacramento. Ela tem várias lendas e a Suelen vai falar um pouco para vocês que a Suelen aqui é cultura. Vocês vão reparar agora. Então a primeira é porque os escravos passavam aqui antes de morrer então só ouviu o suspiro deles. Existem várias lendas sobre isso, mas as principais que eles falam aqui. A segunda é porque os caras que desciam dos navios, como que é o nome? Não sei. Eles vinham dos navios homens e aqui tinha bastante prostípulos. Então aqui só ouviu o suspiro das mulheres, no caso. Isso. E a terceira é porque a mulher esperava ser amada e ela foi morta, então só deu para se ouvir o último suspiro dela. Então é isso aí, essa daqui que é a Rua de los Suspiros. Mas existem várias lendas sobre aqui, então não se sabe qual que é o certo. Bem interessante. Cádia de los Suspiros. Muito bonita aqui, olha. Achou uma porta do seu tamanho, Suelen? Aham. E a gente não sabia, mas tem gente que ainda mora na rua aqui dos Suspiros. A gente acabou de ver uma mulher entrando na casa dela e aqui tinha também uma outra porta informando ali, Ah, por favor, não bata na porta, não sente em frente, porque tem gente morando e tem, tipo, eu não imaginava que tinha gente morando aqui nessa rua ainda. Isso é muito interessante. É bem antiga essa rua aqui. É um negócio de história, assim, ó, bem profundo. E o interessante é que as ruas aqui é tudo original. É, de pedra ainda. Também interessante. Só é ruim porque às vezes eu caio nos buracos, né? Estou vendo? Quase caí umas três vezes aqui, mas tá, é interessante. Muito legal. Uma coisa muito interessante daqui é que a gente acha a gente de tudo quanto é tipo do lado do mundo, sabe? O cara tá de terno explicando, parece ser um monte de europeu, não sei se tô certo. Que veio de Buenos Aires ou de algum... Transatlântico, navio, alguma coisa do tipo. Mas dá pra perceber, assim, que tem gente da Tailândia, gente de Japão, da Ásia aqui, tem gente de tudo quanto é lugar do mundo, assim. O mais legal é que, tipo assim, como tá tudo muito bem preservado aqui, você consegue sentir parte da história. E tanto os mapas, tudo tem um nome aqui e conta a história. Então é bem legal. Vale super a pena, estamos adorando a Colônia do Sacramento. Não imaginava que a Colônia tinha tanta história por trás, mas... E é barato. Foi 10 reais pra eu e a Suelen estar aprendendo todas essas coisas, visitando um monte de museu muito interessante. Finalmente a Suelen vai realizar seu desejo mais profundo. Subir um farol. E esse faro em específico tem uma história muito interessante. O que que acontece? Isso daqui era um convento na época de 1700. Só que o que que aconteceu? O convento pegou fogo, pegaram com a ruína do convento. E construíram o farol, o faro. E construíram o faro com as ruínas. Só que esse faro é muito antigo, gente. Ele é de 1856, acho. 1857, 1857. E é muito interessante porque dá pra ver as ruínas aqui ainda do antigo convento, que se tornou hoje o faro. E o faro ele é bem antigo também, é que é muito interessante. E a gente vai subir lá em cima hoje. Subir lá embaixo é difícil, né? É 30 pesos por pessoa. É, 30 pesos por pessoa pra subir. Olha só as ruínas aí, pessoal. Que legal, cara. Vamos ficar tontos isso aí. E aí? Chegou. Chegou? É alto, galera. É cansativinho de chegar até aqui, mas olha só o visual daqui de cima. Muito bonito. Sabe o que é o pior, Suellen? De ser. Não, vou imaginar que isso daqui foi construído em 1800 e pouco. Pois então, né? Ó, pra vocês entenderem onde a gente dormiu essa noite, ó. Lá é o local que a gente tava. Viu o pôr do sol e ali é o local que a gente dormiu. Tem até aquela outra van que eu falei de motorhome hoje de manhã. Curtindo, vamos lá. E aqui a gente encerra mais uma parte ali dos museus de Colônia de Sacramento. O que a gente mais gostou foi o Museu Municipal, onde ele conserva a maior parte da história do bairro histórico daqui. E é bem legal mesmo. A gente agora vai dar uma volta pela Colônia de Sacramento, conhecendo um pouco da parte dos comércios também. E dar uma olhadinha certinho porque a gente também quer ir lá no pier dar uma olhada. Colônia de Sacramento é uma cidade bem turística, independentemente se você for em Montevidéu ou Buenos Aires, acho super importante você dar uma passadinha aqui. A gente acaba percebendo aqui também que tem vários restaurantes típicos com comida uruguaia. E também aqueles restaurantes assim meio que clima antigo, bem rústicos, bem interessante mesmo. Vale super a pena. E não é tão caro as coisas aqui. Isso. E dá pra perceber assim que a cidade tenta conservar essa parte antiga assim, mesmo na parte da arquitetura, tanto quanto tipo na parte dos carros assim, se vocês forem perceber. Tem vários carrinhos assim antigos. Aqui tem os carros típicos e lá atrás também tem tipo carros pra alugar esse tipo de coisa. E é isso aí pessoal, esse foi o documentário. Esses foram os melhores momentos que a gente viveu nesse país tão incrível. A gente só tem a agradecer por todos os momentos, todas as pessoas que a gente conheceu. E se você gostou desse documentário, não esqueça de compartilhar para que chegue para mais pessoas. E também deixe o seu gostei e um comentário que a gente vai receber com muito carinho. Seria muito legal se outras pessoas pudessem conhecer mais esse país e um pouquinho da história que a gente viveu por lá. É isso aí então, um forte abraço para todos vocês. Até a próxima. Eu fui. Foi. Vamos galera, tchau tchau, um beijão. Beijão. Tchau. Tchau, tchau.